Mesmo que não haja essas máquinas, as pessoas fazem ruídos pelo bem do ruído. Muito da música que ouvimos nos restaurantes, não sei aqui, mas na América do Norte, é tocado em alto volume. É assim em quase todos os restaurantes. Abre a porta, põe a cabeça dentro e volta a sair outra vez. Tudo isso é com o propósito de fazer barulho, ao qual chamamos música. Há exceções, claro. Alguma música tem um efeito divino. É aquela música que vem da quietude. Ao ouvir música que foi gerada na serenidade, seja qual for o compositor, tocada ou cantada, percebe que ela veio desse estado de consciência que assumiu uma forma. Por isso é fresca e nova, onde a serenidade está acoplada como uma fragância, ainda emana isso, mesmo que seja na forma de som. É essa a beleza de toda a arte, porque reflete esse estado interior de consciência. Existe muita pseudo-arte nesse mundo, onde as mentes espertas tentam ser ainda mais espertas, pensando em algo novo. O que podemos fazer mais aqui? Vamos ver. Talvez isso poderia ir aqui ou ali. Isso é ser inteligente. É a chamada arte, mas falta algo, porque está totalmente encurralada na forma, apenas manipulando formas velhas. Não trouxe nada de novo, nem nada que o levasse à não-forma, que é a razão original para toda a arte. É o sagrado. Ser um portal, um acesso para o sagrado. Quando a vê ou a experiencia, experiencia-se a si próprio. Nela se vê a si próprio refletido. A não-forma refletida, ou melhor, brilhando através da forma. Essa é a verdadeira arte. Tem sempre mais do que pode ver ou ouvir, e isso brilha através da forma. É o que pode acontecer-lhe, ou antes, é o que está a acontecer a si neste momento. Não é o propósito de toda a gente criar obras de arte. Alguns o fazem, porém, o mais importante, de longe, é que todos se tornem uma peça de arte. Toda a vida e o seu próprio ser ficam transparentes para que a não-forma possa atravessar e brilhar. É o que acontece quando já não está totalmente identificado com o mundo da forma. Isso tem lugar quando tem acesso ao reino de serenidade dentro de si próprio. Algo emana da forma que não tem nada a ver com a forma. Pode ser uma emanação silenciosa e não assumir nenhuma forma, como as pessoas iluminadas que existiram no passado. Por exemplo, na Índia. Cada geração teve sempre alguns iluminados, homens ou mulheres, que nunca fizeram nada. O que é muito raro acontecer com as outras pessoas. O que é que eles criaram? O que fizeram? E eles não fizeram nada. Apenas ficaram para lá, sentados. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Apenas ficaram para lá, sentados.